No Ceará, os 184 municípios, 123 possuem escutamento sanitário por rede coletora. Em 2008, eram 128 municípios. A informação é da Pesquisa Nacional de Saneamento Básico do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. O decréscimo é o segundo maior do país, atrás apenas do Rio Grande do Sul, que registrou 15 municípios nesta condição. A queda contraria as tendências do Nordeste e do país, que registraram um incremento no número de municípios com esse tipo de esgotamento, em cerca de 15% e 10%, respectivamente. O Ceará ainda tem seis municípios com rede coletora e implantação. O chefe da unidade estadual do IBGE, Francisco Lopes, detalha o que apontam os indicadores sobre os serviços sanitários nos municípios brasileiros. Os indicadores apontam que 39,7% dos municípios brasileiros não têm serviço de esgotamento sanitário, de acordo com os dados divulgados hoje. O estudo também aponta que esses serviços, eles são distribuídos de forma desigual entre as grandes regiões do país. Enquanto a região Sudeste, mais de 90% dos municípios possuíam esse serviço desde 1989, essa proporção no Norte, ela chega a apenas 16,2% em 2017. Por sua vez, a abrangência de serviços de esgotamento sanitário mais que dobrou na região Nordeste nos últimos 30 anos, passando de 26,1% em 1989 para 52,7% em 2017. Jânio Alves para o Minuto Assembleia. Jânio Alves